Olá, quarto ano. Vamos, então, para a nossa atividade em História, na página 242, como estava falando sobre deslocamentos populacionais. Ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil. Essas pessoas migraram para outras cidades por diversos motivos, principalmente em busca de melhores condições de vida. Estamos dando aqui uma fotografia, uma família, que damos a entender que está se deslocando para uma outra cidade. Na 244, nós temos o diálogo de duas amigas conversando. Porque Maria conversou, Maria, que pena que você vai se mudar da cidade, ela fala. Mas é por um bom motivo, a minha mãe estava desempregada e agora conseguiu um emprego lá em Cuiabá. Então, por que que Maria vai se mudar? Maria vai se mudar porque sua mãe conseguiu um emprego em Cuiabá. Então, quando as pessoas se deslocam do seu local de moradia para viver em outra região, nós dizemos que esse deslocamento deslocamento populacional, nós damos o nome de migração. Os migrantes, então, são pessoas que se mudam de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Vamos ver, então, como que acontece esse deslocamento? Os deslocamentos ao longo do tempo. Ao longo dos anos, ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Alguns deslocamentos ocorreram de forma temporária, ou seja, eram viagens ou expedições que duravam um determinado período. Outras expedições duravam, eram permanentes, deslocamentos eram permanentes, quer dizer, ali se estabeleceram moradia ou residência. As pessoas mudam, se deslocam por diversos motivos. Elas podem migrar, por exemplo, em busca de novas oportunidades de trabalho e de uma vida melhor. Elas também podem migrar por causa de guerras, perseguições políticas ou por problemas ambientais, o lugar onde eles vivem. Bom, é importante conhecer os motivos que levam as pessoas a migrar, porque isso vai nos ajudar a melhorar o local onde vivemos e entender como que a sociedade foi se formando. A que nós temos aqui. Quando o migrante chega a um novo lugar, ele passa a conviver com pessoas que têm uma cultura e um modo de vida diferente do que elas, correto? Então, e muitas vezes acabam sofrendo, que é muito triste, uma discriminação, que é separar, ficar isolado da pessoa, ficar rindo porque a pessoa tem um modo de vida diferente, tem um sotaque diferente, um modo de se vestir diferente. Então, acaba sofrendo essas discriminações. Nós temos que lutar contra essa discriminação e respeitar a cultura e vida de qualquer pessoa. Isso é muito importante. Na próxima página, nós temos, na 246, nós temos as bandeiras. O que é isso, bandeiras? Nos primeiros anos da colonização no Brasil, os portugueses abençoaram no litoral do Brasil, porque ficava próximo ao oceano. Sabemos que, quando chegaram aqui os portugueses, eles encontraram já os indígenas. No interior do território brasileiro, ele foi conhecido pelos colonos aos poucos. E uma das primeiras atividades que exploraram esse território foram as bandeiras. As bandeiras não é aquele pano que simboliza o país, não. Não é isso. As bandeiras são expedições, grupos de pessoas que se deslocavam para o interior do Brasil, que tinham o objetivo de quê? Capturar, para escravizar os indígenas e procurar ouro e metais preciosos. Mas também, eles procuravam também, ao mesmo tempo que eles procuravam os indígenas para capturar, para serem escravizados, eles iam também procurar ouro e pedras preciosas. E assim, o interior do Brasil foi se desenvolvendo, foi se conhecendo. Os caminhos de percurso pelos bandeirantes contribuíram, então, para que o Brasil fosse conhecido e habitado. Temos aqui, nessa página, aqui embaixo, nós temos aqui o mapa, e podemos perceber que a maioria das bandeiras saíram de São Paulo, de Santos, da cidade de Taubaté, todos nos estados de São Paulo. E as pessoas que formavam essas expedições eram os bandeirantes, faziam as bandeiras. Na próxima página, nós temos como era a figura desse bandeirante. Antigamente, acreditava-se que os bandeirantes eram homens fortes, usavam armas de fogo, com bota, eram mais ou menos assim, bem preparados, era mais ou menos essa imagem que se tinha dos bandeirantes. Só que, com o passar dos anos e estudos feitos recentemente, podemos perceber que os bandeirantes, na maioria das suas vestimentas, eles andavam descalços, não possuíam arma de fogo, normalmente, que eles usavam facões e arco e flecha, para poder enfrentar os perigos do interior da mata. Então, os bandeirantes foram importantes para a exploração e conhecimento do interior do Brasil. Só que, no entanto, eles também foram responsáveis, infelizmente, por capturar e por matar muitos dos indígenas e por destruir também suas aldeias, infelizmente. Agora, na página 248, nós temos aqui uma pintura feita por Henrique Bernadeli, que está simbolizando justamente uma expedição bandeirante. Vamos identificar, na letra A, aqui, os indígenas, infelizmente, e na letra B, temos aqui os bandeirantes. Vamos descrever como o bandeirante aqui está aqui representado. Então, vamos colocar que eles estão com vestimenta de couro, eles usavam chapéus, lenços e alguns carregavam arma de fogo. Então, para percebermos aqui nessa imagem. Na 249, nós temos aqui um texto. Além de escravizarem cerca de 500 mil índios, os bandeirantes também se embrenharam. O que é se embrenhar? Entraram pelo interior do sertão em busca também de ouro. Essa aventura, marcada pela violência, acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. Então, o Brasil foi aumentando também com a ajuda dos bandeirantes. Vamos, então, responder aqui na letra A. De acordo com o texto, quais são os dois objetivos das expedições bandeirantes? Primeiro, então, eles pretendiam escravizar os indígenas e depois eles se embriavam no sertão em busca do ouro. As bandeiras em deslocamentos populacionais temporários ou permanentes? As bandeiras em deslocamentos temporários. Por quê? Seu determinado período para ele ir de um lugar para o outro. E, de acordo com o texto, qual foi a principal consequência das expedições bandeirantes em relação à extensão da colônia portuguesa? As expedições bandeirantes acrescentaram milhares de quilômetros de novas terras à colônia. Por que a autora do texto afirma que as expedições bandeirantes eram marcadas pela violência? Por quê? Além de que eles procuravam ouro, mas também eles foram responsáveis pela morte de vários indígenas e por destruir também suas aldeias. Então, foram esses os pontos principais dos bandeirantes. Então, já hablamos de história do módulo 3, das páginas 242 até 249. Tá bom? Então, até a próxima. Bye, bye!